Olá pessoal, eu sou o Iklechak, sejam bem-vindos ao meu Meta Espaço. Bom, hoje é o dia, hoje é o dia 10. Acabou de ser disponibilizado Among Us VR. Como eu tinha prometido a vocês, vou mostrar para vocês em primeira mão. Não conheço o jogo, também será a primeira vez que eu irei jogar e provavelmente o meu vídeo é um dos primeiros que vai mostrar Among Us VR, como ele ficou. Vamos lá? Não, não é assim não. Esqueci como é que é a musiquinha. Permitir. Até uns idiomas aqui. Olha lá o bicho. Minha mãozinha de Among Us. Among Us, olha. Olha, minha mãozinha de Among Us. Among Verde, Among Branco, Among Rosa, eu sou Among Vermelho. Tem espanhol, inglês, francês, deutaliano, francês, inglês. Ah, blá 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 blá. Ah, blá 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 blá. Ah, blá 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 blá. Ah, blá 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 blá. Italiano. Do que, sei lá o que é que é isso. Française, inglês. Qual é o espanhol que é o mais parecido com o português? Data de nascimento 9 7 10 10 10 E Vocês não precisam saber não Pronto Opa Aceitar Só usar os 10 dispositivos Tu Podes Manter atividades Desativar Quando Iniciar o jogo Queres desativar Comprobações De Pronto Eu quero jogar inteiramente Jogar online Como jogar Vamos logo para o jogo É o tutorial Não quero tutorial não Partida direta Alojar partida Partida rápida Eu quero conhecer logo uma vez Então vamos lá Tem nada de tutorial Tem coisa mais chata num jogo que tutorial Tutorial me irrita Como tutorial é rumo? Vamos Vamos Rápido Como é que eu fiz? Não estou gostando disso não Oh vermelho Que engraçado, o que você não fez até essa? É o que? Sabotagem Sabotagem Como é que desabilita-se? O que? Não estou me vendo Como é que desabilita-se? Escuta isso Aperta A O botão de baixo Ok Eu sou muito pequena Oh, você fala inglês Eu estou vendo Está vendo Blinders Hello Hello Estou aqui Eu falo inglês Purple Estou vendo Blinders Por que vocês estão aqui? Esse sistema foi super esquerdo Os servidores dos EUA estão vazios Sim, eles estão vazios É sério? Audio, dinâmica, controles Não tem ninguém que jogar lá Não, dá pra jogar Vai pra jogar Olá 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 Descer tudo Isso Sim, eu escolhi a região de server Porque eu não consegui encontrar qualquer lugar para jogar Isso é melhor Você está querendo Nós vamos começar? Ah, sim Eu não sei Eu posso começar a vermelho? Eu Eu sou Eu sou Eu sou Ela está falando Como você muda o seu usuário? Eu não sei Eu não sei Oh, tem um garoto aqui Shhh 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 É muito louco Testagem Shhh Um 勉 claws Shhh 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 Varf A E thing Oh, sim, só me um momento. É isso aí. É isso aí. Eu quero tirar esse trem, eu não consegui tirar isso, gira rápido Essa é melhor Vamos ver... Não, não é isso... Não é isso... Também não é isso... Não, não é isso... Opa Achei Pronto, achei O mapinha Então O que vocês dois estão fazendo É um e dois Ô Vergin, como é que você fez para entrar na ventilação? Hein? Um, dois, três, quatro Eu voltei para cá Oh Oh, uau Oh Ih, morreu um Vixe, quem será que foi? Morreram um Eu sou gringo Não, não Me explica aqui Eu não sou O verde limo Como você entrou na ventilação naquela hora Onde o azul foi? 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 Você morreu na sua frente Deixa eu ver aqui, qual que eu sou? Porque ele não tem perna, não? Mas ele morreu Ei E ele Cara, eu juro pra você Eu não sou imposto, velho Eu acho que é você, a morte Não sou, meu irmão Você é certo? É você Quem é a morte? Cara O verde ainda mesmo Ah, eu queria colocar meu nome de verdade É que verde Vocês votaram o senhor Eu votei no laranja, desculpa, cara Não, mano Como ele? É porque na minha opinião Você matou o cara e clicou rapidinho Quem que foi? Não, tipo Caraca, tem dois impostores, velho Que isso? As minhas testes acabaram Bye Bye É, deixa eu ver Eu vou pra cá Não, eu quero ir pra cá não Também não Não, deixa eu ver É pra cá que eu quero ir Que isso? Lala Boop Boop Uma cama de hospital aqui Boop 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 Oi garoto Hello Hello Isso, é que eu já perdi tudo E aí, Siano? Opa Hi Hello Hi Tá, se vocês dois estavam aqui sozinhos E ninguém saiu morto Talvez... Então não é de nós, né? Fazer o que? Talvez seja o vermelho Talvez seja o vermelho Talvez seja o vermelho O que? Vermelho? Só fica criativo Cadê o azul? O azul Ai sai de perto de mim Quer ninguém ir perto de mim não Tá, agora só tem mais uma testa Que acaba Quer ninguém ir perto de mim não Vocês caem forte perto de mim Eu também quero Como é que... Ah, não Não... Não é isso não Ah... Que podia fazer alguma coisa Não fez nada Hum... Puxim... 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 Opa Puxim... 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 Vocês estão me escutando? Ou se não estiver na mesma sala Ou vocês não escutam? Puxim... 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 Ô verdinho Você está me seguindo demais Puxim... 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 Ah, espera de mim, Virto. Não quer morrer, não. Achei. Ih, mataram o Azul. Oh, oh, oh! É o Luciano, é o Luciano, é o menininho, é o menininho. O que foi? Chegou para o Azul Claro e falou assim, o que você matou ele lá? Como é que você entrou dentro da vinheta? Aí, pá, matou o cara. Ei, quitou. Ei, quitou. Quitou ou mataram? Ixi, então saiu, cara. Quitou, quitou. Agora só tem mais um, velho. Tá certo. O velho tá achando que é o vermelho, mano. Ei, vai te catar. Teve uma hora que tava aí eu e o cinza. Não, vou explicar porque eu acho que é o vermelho. Tava aí o cinza andando junto. Eu tô correndo um dos seis. Aí tava o vermelho e o ciano colado um no outro. Tipo assim, trocando ideia. Ah, então eles eram... Era os dois. Nessa sua lógica aí. Se tava nós dois juntos e nenhum matou o outro, então sobrou um dos seis dois. Era assim o quê, né? Vai laranja. Cara, você tá querendo mais jogar pra alguém, né? Agora que voltou pro seu lado, né? Ah, você tava o verde e eu e o verde. Ninguém morreu e então não é nenhum de nós dois. Ó, embola não. Se embola não. Pela... Pela lógica, ou é o laranja ou é o verde escuro aqui, ó. Eu já votei no vermelho, velho. Ele já votou no vermelho. Vocês tão votando? Eu tô. Eu tô. Já votei no laranja. Aí o velho, você é miserável, hein? Safa. Oxi. Que isso? Tem dois impostos. Que? Caraca. Ué, cadê o ciano? Só pode ser seis dois. Mano, o ciano... Eu vi ele me matar. Apareceu a tela dele me matando. Como? Ah, o ciano desconectou. Mas eu acho que ele ainda conta como impostou pelo gesto. É o azul claro ou é você. Caraca. Azul claro... Ah, é o ciano e ele continua... O ciano continuou porque não ejetaram o corpo dele. Ah tá, mas agora ele já saiu. Que isso? Tem uma mão me atravessando. Eu não sei, velho. Por que aí, velho? Mas como eu vou provar, eu nem vi os corpos, nenhum de nada. O que eu tô achando que é esse verde claro aí, velho? Só pode ser verde claro. Nem mataram. Que coisa, povo safado. As ideias do cara... E aí, vermelho? Não, mas também... Como assim, tem dois impostores aqui? Só pode ser dois, cara. Um dos impostores desse ano, cara. Vês me mataram, coisa feia. É, os caras te mataram à toa, mano. Tem como ficar três assim? Eu vou ter dois impostores? Não, não. Eu vou ficar no murinho. Ah, esse cara não tá me ouvindo mesmo. Eles estão fodidos. Eu vou botar no murinho. Ah, eu acho que esse é o impostor. Ah, ganhamos, pô. Ganhamos. Aí, carai, ganhamos. Viu que eu acertei? Ou era o laranja... É o laranja ou o verde? O verde escuro? Não, não. Não, não. Não, não. Era o filho. É, velho. Na hora que eu falei assim, zoando que ele tinha entrado na ventilação em Brindisper, ele me matou, velho. Eu tomei um susto que eu falei aquilo zoando. Porque eu me passo a peixeira. Ih, velho, que foi muito bom. Mano, eu só tomei. O cara, what? E eu lá, será que eu falei inglês, velho? Errado. Aí, no cara me passa a peixeira na hora. Aí, depois aí quitou, velho. Agora tem um branquinho. Ah, não dá pra apertar esse aqui agora, não? Eu acho que no principal tem que trocar esse nome. Tem como trocar o quê? O nome. O nome? Ah, não tem não. Eu tinha visto. Não tem ainda não. Eu tinha visto. Como é que... Como é que eu pego os itens da DLC que eu peguei oito reais aí? Mano, você já pegou aí? É tudo skin. É tudo skin, mano. Você já gastou. Se não começou, você já gastou. Tá me zoando. Eu peguei oito conto pra até colocar um boné. É... Sim. Você tava com skin do coveiro, alguma coisa assim? É. Peste negra. É mesmo. É um urubu. Coveiro não, claro. É urubu. É urubu. Você pagou pra isso, mano. É o... É o... Ah, eu posso mudar de cor. Colocar um bonézinho. Isso. Sai do vermelho. Ah, não. Eu vou continuar na azul. Eu vou sair do vermelho, não. Porque já é característico meu. Vamos sair do vermelho, não. Vamos continuar com o meu vermelho. Esse é o laranjinho, ó. Não é. Só coloquei o bonézinho. Se fosse a mangues normal. É boa. É a situação retoquei. Tem que matar mesmo. Ah, coloquei meu bonézinho. Muito bom. Foi você. Foi você. Foi você. Foi você. Foi você. Foi o velho. Olha o velho. Vocês votaram em quem? Como é que você faz o velho? 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 Meu Deus. Dá pra fazer uma arminha aí, velho? Você votou no Lula? Eu fiz toda de vermelha. Lula? Porra. Não é bolsonariano, não, né? Bolsonariano. 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 Se ele fosse contra o pessoal com voto do Bolsonaro, ele teria dito bolsominion. Não. Verdade. Eles vendem o mistério. Exato. Nem vem tentar me... Hello. Você de novo? Seu ladrãozinho. Você de novo? Você de novo? Mano, nem o nosso servidor tá lotando. Imagina o dos gringos. Esse bagulho de velho é um bagulho muito... sei lá. O que? Eu gostei. Não, mas você tem... É muito melhor do que a versão americana. Hello. Tem muita gente. Tem muita gente. É, eu imagino que tem. Eu fiquei surpreso por ter mais de duas pessoas aqui. E aí? E aí? Não, eu joguei contigo mais cedo. Eu acho que eu joguei contigo mais cedo, blues04. Tu é o cara que... Cara... Blue 04. Eu achei que ia falar blusão. Tu é o carinha... Tu é o carinha que tava zoando os boludo, velho. Tô ligado. Pior que não fui eu não, mano. É aquela... Essa aqui é a minha segunda partida. Também eu acabei de começar a jogar. Tem um cara chamado Edu, velho. Tem um cara chamado Edu, velho. Tem um cara chamado Edu, velho. Tem um cara chamado Edu. Olha, meu irmão. Nunca você postou, velho. Um, dois, seis, quatro. Beleza. Bora. É o seguinte. Todo mundo longe de mim fazendo favor. Olha o Edu aqui, cara. Olha o Edu, velho. Todo mundo aqui é BR, é? Não, o azulzinho ali não é, não. Esse azulzinho aqui, ó. Ele não é, não. O Ciano, o Ciano. Ei, Ciano. What's up, man? What's up? Eita, que tão me seguindo. Ai, meu Deus. Agora que eu vou de comes e bebes. Ai, agora eu morri. Ai, socorro. Sai daqui dos meus patinhos. Eu quero os meus patinhos. Deixa eu ver se você tá jogando bem. Ô, como é que mata, mano? Tô brincando. Ah, mas eu não sei. É uma boa pergunta. Podia ter arma, né? Podia ter arma. Podia ter arma. É, se tivesse uma revolta pra você matar de longe, né? Aham. Dê se tivesse delay de uns 20 segundos, sei lá. Seria muito bom se tivesse arma. Deixa eu voltar aqui. Enfim, eu vou continuar completando as testes aqui. Podia ter uma arma que a gente mirava e... Pá, 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 pá. Ixi! Mataram o branco. O que é isso? O que é que eu... O que é que foi? Qual foi o vermelho? O que é que foi? Eu sei lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... O que você fez do botão? Ué, alguém morreu. Alguém morreu. Foi o branco. Foi o branco? É, foi o branco. Foi o branco, foi o branco. Topei o branco. Assim que eu saí ali, eu topei o branco ali. O que é que você falou? Só o rostinho dele. Cadê o amarelo? Mas você apertou o botão, não foi? Eu queria apertar! Eu queria apertar esse botão dentro da partida! Você não retortou o corpo. Cadê o amarelo? O amarelo desconectou? Não, o amarelo desconectou. Se ele não voltar, ele vai ser morto automaticamente. Cicado da partida. Eu queria apertar o botão. Mano, mas quando você aperta, você desperdi isso, botão. Não é o Cian. Não é o Cian porque ele tava perto de mim. Quem é que é o Cian? Cadê o Cian? É, Cian. Aqui, ó. Ó, vermelho, vermelho. Onde é que você achou o corpo? Ah, sei lá. Foi numa dessas portas aí. Onde é que você viu? Uma das portas. Não, essas portas ali não abrem? Isso aqui é cantina, mano. Isso aqui nem é porta, não. Eu já sei que eu vou votar. É, eu também já sei que eu vou votar. Peraí. Foi provocante. Aí foi foda. Eu não vou estar bem mesmo, eu tenho certeza. Cian, Cian. Vote no red guy. The red guy is suspicious. Is suspicious. He's wasting our button. Se não for o vermelho, é o azul e o roxo. É que vocês estão falando assim. Eu não sei. É que você está falando assim. Qual é o azul vocês estão falando? Ei, nós estamos... Ei, como você chegou no vento? Eu tento, mas eu não consegui. O cara morreu mesmo. Eu não poderia chegar no vento. Caraca, era ele mesmo! Não, são dois. São dois. São dois. São dois. São dois. Então fica veraco com o laranjado aí. É que eu preciso terminar, eu preciso terminar a meta. É, eu também, por favor, que me enxergue. Ah, eu tô desconfiado com o Ciano agora aqui, mano. Ah, eu não sei de onde eu vou. Ok, por favor, não me seguem. Olha a meta, a meta, você tem muitas tarefas a fazer. Ah, oh, safado. Eu queria apertar o botão e me matar. As vezes eu não apertei esse botão, não. Eles desconfiam de quem aperta o botão. E aí... E aí... Mano! Que susto velho! Olha, eu só tenho 2 que susto pra fazer Caramba! Matar todo mundo? Fiz saindo vivo? Agora fodeu mano! Eu vou dar tchau pra você mano! Vai fora! Ih, eu não matei ninguém! Eu era impostorzinho! Eu queria ter matado um! Eu ia matar que cara? Ah gente, ficou muito legal esse jogo aqui! Tem jogadores, como vocês podem ver, tem muitos BR Então dá pra jogar! Ah, tem um mapa aqui onde o povo tá! É legal! Tem um ali... Tem outro ali... Não aperta mais esse botão! Hahahaha Among Us Vierges tem nada a ver... Com aquele jogo! É tudo aqui ó! Na hora que tem um negócio, nós vamos lá pra sala lá! Não abre essa linha de bate-papo! Fica todo mundo junto! E o negócio... É... Na hora! Cadê o povo? Tem um... Ah, aquele ali é o outro impostor! Deixa eu ver como é que ele faz pra matar! Ah! 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 Ele subiu aqui! Ah! 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 Como é que foi? Eu quero ir atrás dele! Ah! 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 Está acabando o tempo. Pronto, eu não consegui entrar aqui. 24 segundos. Como é que ele entrou aqui? Não dá para abrir e aumentar não? Posso ainda controlar de algum jeito? Vamos lá. Acabou? Acabou? Não houve mais ninguém. O que foi isso? Me mataram na cara duro, mano! O que que fez isso? Foi esse ano, foi esse ano. Foi esse ano, foi esse ano. Eu acho que foi esse ano também. Ele ia ter dado misclick, né? Se eu sentar aqui... Pensa comigo. Eu estava olhando para frente. 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 Olha, se não foi o ciano, foi o preto. Então é meio óbvio. Você aceita a gente votar em você na próxima, caso não tenha sido o ciano? Ué... Obrigado por aceitar. Ok, ele é criança. Ele deve saber jogar isso aqui direito. Eu vou confiar em você. Olha, olha, olha. O problema é que se não fosse o ciano, não foi eu que abri de vocês dois. É... Mas daí a gente vai perder e a gente foi doido. Vai, vai. Vai, vai. Esteja certo, esteja certo, esteja certo. Ele votou no preto, velho. Isso, acertamos! Yeah, baby! Ahn? Mano, mas ele matou de um jeito que não deu nem pra ver. Que que era? Caralho, mano. Eu virei as costas dois segundos e fui morto. Vai cagar. Foi, né? Eu tomei um puta susto. Eu olhei pra pés. Ainda bem que eu tava atrás de todo mundo. Oi? Foi em três guerreiros. Não, só a sua altura normal. Só a sua mão que tá embaixo. Eu não aperto pra quem botão vermelho de jeito nenhum. Só apertar o botão sem desviar pra quem me acusa. Mas era você mesmo assassino? E daí, se era eu! Então, né, cara. Caraca, dá pra jogar isso aqui deitado, né, mano? Não muda nada. Caramba, cara. Ah, deitado. Tem que usar o analógico pra virar. É mó pai, é? Não, no deitado dá um sentado. Ó, sentado naquelas cadeiras que giram é bom. Mas deitado dá certo. Mano, eu não recomendo deitar no chão porque o CTD é transportado pra cima. Pô, vocês conseguem me ouvir? Sério? Deixa eu tentar. Aham. Conseguimos. Meia pique. Dá TP lá no alto. Pô, eu vou dar... Ah, eu consigo ver debaixo da nave. Ó, eu também quero. É mó, eu tô levando TP. Que ódio. Véio, nunca se impostou, meu amor, cara. O impostor é o... O roxo é o impostor. Ah não, eu sou o roxo. Tá bom. Tá bom. Tchum, tcharam. Eu não aperto esse botão mais de jeito nenhum. Aperta aí, vocês me acusam. Ô, não é pra aqui não. Fazer um favor, eu tô ocupado. Eu queria fazer isso aí, eu gostei dos patinhos. É, o patinho é mó da hora. Ó, o negócio é o seguinte. Se um de vocês é um impostor, um vai matar um e logo vai matar o outro. Vai matar dois. Caralho, o outro vai atrás, mano. Vai matar dois, mano. Que porra é essa forma? Ah, vai esquerda aí. Tá, eu vou andar direito. Eu vou andar esquerda. Que que é isso? Sei que que é isso, não. Que que é esquerda e o que é direito? Não é tudo relativo? Ah, eu tenho... Tem a TESC aqui? Cadê minha TESC? Tem, tem a TESC aqui, ó. A TESC é dos mineiros também. Ai, nossa, eu bati no meu óculos. Pronto. Na outra partida eu vi um subindo aqui. Duas pessoas aqui. Ah. Eu perdi a TESC aqui, ó. Aí... Ah. Agora... Aí... Aí... S... Simples Olha. É, simples Olha. O que é isso? Eu estou batendo as paredes Apertei, fiquei uma hora apertando, caralho Eu vi o vermelho entrando no tubo Como é que você entra no tubo? Eu sei lá Eu vi o vermelho entrando no tubo Eu vi De onde é que você veio O vermelho, de onde é que você veio para chegar na elétrica Que você apareceu na elétrica do lado Onde é a elétrica? E o verde é complô Porque eu saio correndo porque o verde ficou parado olhando Eu não sei se ele estava olhando para o vermelho Mas eu fiquei encarando o vermelho assim E de repente ele sumiu Bela descrição Tchum Tchum Gostei Tchum Sumiu E de novo Vai me botar de novo Não, eu não apertei o botão dessa vez Caralho Não, mas dessa vez Dessa vez você vai rasor de um jeito muito louco É E eu apertei a Apertei a merda do botão deu um delay fudido Ah então foi você que foi Da última vez Foi você que apertou o botão e pronto Se você, nossa, se foi você, você é um mau mentiroso, e se não foi, você é um mau contador de verdade. Mau contador de verdade. Ah, o vermelho, vote em si mesmo e logo dá kit. Não dá kit não, vem na próxima. Não quer gringo não, por favor. Você colocou ele na sua cabeça? Sai, dai, tira a minha cabeça. Ué, se foi o vermelho e amarelo também, tá na cabeça dele. Ah, não, você é o próximo. Ih, amarelo, pulou, amarelo. Não bota esse mordinho. Ih, amarelo não votou nele. Ah, votou ele de novo. Ah, lógico que era. Pera, quem que reportou mesmo? Foi eu. Foi eu que puxou. Tá, então feche confiança pelo menos. Ô, verde, eu tô de olho no C, maluco. Eu tô de olho no C, cara. Só amador, só amador. Não, vou entrar mais nos tubos não. Só quem entra no tubo é o... O impostor. É, o amarelo surgiu do nada aqui, mano. Descobri como é que mata. É, aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Tchum, tchum, tchum. Me mata demais. Ô, tô te sinta. O que que foi, mano? Foi o Ciza. Ô, o Ciza matou laranja. O Ciza matou laranja. Tem cinza? Você tá falando do preto? O preto não é. Ah, é. O grey é. É cinza, mano. Eu preciso dar o Tony. Ele matou lá na caratura. Caraca, você tava... Nossa, ainda bem que você tava fazendo um teste daquele lugar na hora. Eu tava fazendo teste com a cara assim, ó. Vendo o corredor, ele matou o corredor lá. Eu até... Eu até ia aparecer um comentário falando que era fofo o jeito que você se move assim pros lados. E na hora eu... Você sai gritando. Vai ter que gritar, porque se ele viu que eu vi, ele ia vir matar Norte 2, pô. Mas tem o cooldown pra matar de novo. Nem pode matar direto, não. Eu acho que eu ainda não fui imposto no VR. Eu não sei, eu acho que não tem cooldown, não, hein. Eu não vi no tutorial. Não, é porque se não tiver cooldown pra matar, o cara pode matar todo mundo na sala. É, o cara pode. Eu acho que deve ser de uns 20 segundos, sei lá. Sai aí, diga adeus. Você jogou bem. Tchau. Vocês tentaram, vocês tentaram. Na hora que o cara gritou, você desfia. Ah, é todo mundo do Cisa. Ah, não, mas era o roxo, né. Ele já tem live, ele não tem como mandar. É, ganha. Agora eu quero ser impostor. Não é possível, não. Tá, play game. Vamos lá mais uma parte da gente. Você joga de novo? Aí. Ó, quando morre, a gente começa a escutar vocês de um jeito diferente, velho. É, pai, você tá no além, né? Bem feito isso. A mão do rosto. Vocês é tão traiçoeiro. Vocês ficam botando toda hora. Mas é de você toda hora. Ah, é, você é o que encostou, velho. Adoro vocês tá botando em mim. Coisa feia. Tinha que ser petista. Isso é perseguição bolsonariana. É, o que que houve? Ué, também não sei não. Deu ruim. Voltou todo mundo pra sala? Não todo mundo. Não sei também. Cadê o verde? Cadê o... Cadê? Tinha um cinza também, tinha um verde. Tinha. Eu acho que esse foi, não, e voltou. Não, é porque... Percebe que tá meio lagado. Acho que o servidor tá meio zoado. Aí, às vezes, desconecta a gente e manda pra outra sala. Ah. Aí, tá bom. Aqui, às vezes, tá meio... Cadê esse? Voltou, não? Não, voltou, não. Ah, agora lá, que foi. Ih, voltamos. Vai. O rosto desconectou. O rosto foi desconectado. Blue, 01. Esse vermelho aí é o vermelho que tava com a gente? Ah, eu sei, né? É, eu sei que eu vim apontando toda hora. Acho que não sobrou ninguém daquela sala lá, só na hora 2. Sobrou, não. Aí, eu gruei, ó. Ah, eu quero um avatar desse. Quero um avatar também. Um avatar diferente. Esse eu só pra mim... Esse grey é o grey que tava com a gente, ou é outro grey? Esse aqui é o novo? Espanhol, por favor. Esse é espanhol? Sim, eu... Eu falo espanhol, eu falo espanhol. Eu falo espanhol, eu falo espanhol. Eu sou um gato. Eu não falo espanhol, eu só falo portuguesa. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Quem é o host? Quem é o host? Quando vai começar a partida? Evitar ou empezar? Não, empezar. Empezar. Está certo. É que estava para mim, não sei porque estava para mim. 2, 1... 10. Vamos, eu sou impostor. É esse que gritou ao impostor. Ele já se entregou. Ele já se entregou. Já pensamos. O que eu faço? O que eu faço? Não é aqui. Ele não vai me matar, não. E nem me expulsar. Não é igual você está me expulsando nas outras formas. Não dá, velho. Tchu tchu. Tcharana ué. Tcharana ué. Opa, sai. Ai, que susto. Me assustou, miséria. Você me atravessar assim de uma vez. Achei que você já tinha vindo me matar. Tcharana ué. Tcharana ué. Tcharana ué. Tcharana ué. Fiz duas minções. Tem mais alguma coisa. Tcharana ué. Tcharana ué. Tcharana ué. Não corram atrás de mim. Tcharana ué. Senão eu acho que vocês vão ser um impostor. Tcharana ué. Tcharana ué. Tcharana ué. Tcharana ué. Acerta o trem ai. Aperta o botão. Aperta o botão. Aperta o botão. Tá todo mundo junto, hein. É bom que se o cara resolver matar alguém, todo mundo vê. Ou não, né? Porque da outra vez lá, da outra vez eu tava de costas, eu tinha três pessoas. Então eu tive assim, aí tinha três pessoas. Aí de repente, ah, morri. Aí ficou aquela coisa, né? Quem que era, quem que matou. Aí na hora que chamou, ficou elas por elas. Eu. Mas o joguinho aqui eu até gostei desse jeito. Modo PC e celular, eu odiei. Eu não vou apertar esse botão de jeito nenhum. Apertar esse botão é suicídio. Purim, purim. Purim, purim. Não vai me matar aqui não, gente. Deixa eu fazer meu negocinho aqui. Ih, errei. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. E aí. Ih, errei. Para com isso. Errei. 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 P***. Vocês tomaram o meu jogo. Eu que tava jogando esse aí. Aí. Aqui. E aqui. 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 Ai, que dia. Não vi. Não sei. Donde foi? Donde foi? Donde foi? Donde foi? Donde foi? Donde foi? Eu encontrei a Rosa. Escute a cachete. Eu nem lembro. É o que está com a planta na cabeça. É o que está com a planta na cabeça. Olha o tanque que está se entregando. É o que está com a planta na cabeça. Ele fala comigo. Eu não faço ideia. Ele não é Capitão Planeta. É o que está com a planta na cabeça. Defenda-se, Capitão Planeta. É o que está na planta na cabeça. Estava três juntos lá. Comigo lá tinha mais dois juntos. Não tem como ser dois, três. Então é o que está na planta na cabeça. Eu não sei. A única coisa que eu lembro... Matou o rosa e me estrovou completar aquele joguinho de quebra-cabeça lá. Estrovou. Eu estava acertando. Deixa eu voltar. É o da planta na cabeça. A planta na cabeça. É esse aqui. Azar-se da planta na cabeça. Bota aí da planta na cabeça. Eu não confio nele. Ele não confia. É a planta na cabeça. É o Vai Planeta. Vai Planeta. Planta na cabeça. Tchau, planta na cabeça. Tchau, planta na cabeça. Tchau, planta na cabeça. Eu não sei. Planta na cabeça. Deu um troll. Quem que foi? Liguei. Deu um empate. Deu um empate. Caralho. E agora? Quando é empate? Vai aleatório? Aí ninguém sai. Ah, tá certo. E por que que tá tudo escuro? Tô enxergando nada. Sai daqui, planta na cabeça. Eu acho que é você. Então faz de pé de mim. Eu já fiz todas as minhas taxas. Vou ficar de onde você. Ficar seguindo. Ficar seguindo. Deixa eu ir lá terminar meu negócio. O que que eu tenho de missão ainda? Eu tenho esse aqui, esse e esse. Eu vou ser testemunhas. Matarem. E vice-versa. Você vai ficar perroia. A planta na cabeça tá ali, ó. Acabei de ver a planta na cabeça virar aqui. É. Olha lá ele. Olha lá ele. Olha lá. Cadê você? Eu tô comendo. Porque ele só tá aí fora. Aqui. Ah, tem que fazer esse aqui. Eu vou lá. Ah, eu vou lá. A gente até vai. Vamos lá. Onde está? Do onde está? Onde está? Aí. Vou errar isso aqui. É quase isso. Repára-lo, tu. Não, deixa eu... Ah, terminei. Eu errei isso aí. Eu errei isso aí. 1, 0. Não! Já era. Ok, não soube nada. É minha primeira vez quando eu jogo. Onde que vê? Onde que vê esse? Na hora que perde, ele baixa essa barra aqui de completar, né? Aperta o P. É o P? É, tem uma barrinha aí, capaz que dá problema. Deixa eu ver onde eu estou agora. Eu estou ali e tem mais um para me fazer ali. Voltou todo mundo para cá. Vou sair de perto desse trem aí. Vai fazer a tarefa. Será que está? Essa porta não abre não? Vai! Abriu. Onde eu estou? Ah, tem um para cá. Ixi! 33. Ixi! É aqui. É isso. É isso aí, eu vou ver. Não! O que aconteceu? Onde foi? Onde foi? Onde foi engano? Onde foi que aconteceu? Red, mano, o que aconteceu? Não foi eu que apertei Não foi eu que apertei Rojo, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Não foi eu Que apertei Eu não sei também não, eu tava com o vermelho Quem que foi que descobriu o corpo? Eu não sei Foi o vermelho que descobriu o corpo Foi, foi eu que descobri Foi, tava junto com o verdinho aqui Tem nem o que falar com ele O verdinho tava me seguindo O tempo todo Ele ficou no meu encarço aqui Eu só vi o corpo Tá Mas ainda acho que ainda é a planta da cabeça Não é a planta da cabeça É o planeta Ah, vou botar aleatório aqui agora É o planeta É o planeta, vai planeta Para aí planeta Para aí planeta Eu não confio, não confio no planeta Eu não confio planeta, mano É, muito antigo, capitão planeta Então tchau Passou da hora de aposentar Para cuidar Para aí Por onde, por onde, não sei Por arriba, por la pantalla Ah, aqui tá, aqui tá Ih, vai empatar de novo Não, não sei como, não sei como Não sei como, não sei como Não sei como, não sei como Já era Bye Planeta, tchau Vamos ver se eu acertei Eu acertei É, era ele Na minha, que era o planeta Falta... Por que que tem essa contagem? Vai ser perdido É, a partir dessa contagem Aí você pode apertar o botãozinho Aí não aperta não, viu Se você apertar o botãozinho Os outros te expulsam Aí, ele acertou Planeta 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 Você quer ver o nome? Vocês me expulsam Porque eu apertei o botãozinho Então vai ele Ah, deu três, gente Não tem jeito de fazer nada, não Nossa, eu tenho que olhar aqui Antes que eu bata a cabeça na parede Aí, você não ativou o guardião, não? Ativei, só porque tá muito perto da parede Olha Você quebra seu óculos, hein? Vamos disputar quem bate o 3 aí primeiro? Tá, vamos lá Tem que votar em alguém Ah, vou dar skip Vergi, Vergi, Vergi Grim, Grim, Grim Grim, Grim Quem que foi? Eu dei skip, hein? Eu não votei É o Mario Vai pra eliminação agora Ih, rapaz Só tem três agora Era dois impostor Agora Agora tô com medo de vocês, Luiz E você não tô com medo Tô com medo do roxo Não, não é o verde O verde tava comigo É o verde É o roxo O verde tava comigo Tentou dar porque o cara morreu É o roxo Se não o impostor ganha, caralho Aperta lá É o roxo Não precisa nem correr Só correr ali e apertar Vai logo O que é que tem que fazer Pra todo o roxo Não perder Ganhar É o roxo O que? Aí, ó Acabou Ah, não Eu sabia que era o malditor Eu ia matar o verde Não deu tempo, véi Matei três O mestre do mal Olha aí, ó Eu sou bom Eu adivinhei os dois impostor É o cinza Volviste Volviste Eu vou ter que dormir Gente, eu também vou ter que sair Até amanhã Adorei esse jogo Vou jogar mais esse jogo Das próximos dias Depois eu vou ver se eu consigo Colocar o meu próprio nome Tchau pra vocês Ih, meu headset tá sem bateria Pois bem, gente Esse foi Among Us VR De longe tá sendo O melhor jogo que eu joguei Aqui em VR É muito bom Tem muitos jogadores brasileiros Compensa, gente Compensa Comprem Among VR Joguem Vocês vão adorar Se disponibilizar ele Para as outras plataformas Para PC Ou para outra coisa Não hesitem em comprar Ele é muito bom Então Sem mais O que falar Ah, sim O meu bordão Não esqueçam Se inscrevam No canal do Eclexac Legal, né Vamos lá Vou finalizar essa partida E recomendando muito Que vocês Comprem Among VR E venham jogar comigo Vou trazer muitos outros jogos Muitos outros conteúdos Desse jogo Porque ele foi muito bom Conto com vocês No próximo vídeo Até mais Tchau 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 Obrigado.